Música Mano, essas caixas estão muito perigosas, mano Galera, vamos dar mais uma olhada lá na piscina Né, Matheus? É, mano O negócio tá louco, tá osso A piscina tá osso, galera Olha como tá Daqui a pouco tá saindo um crocodilo aqui, galera Da piscina do Ítalo Porque o negócio tá tenso, mano Sai, mosquito Você é louco, mano Já sou Já aconteceram muitas coisas tensas aqui E... Mano, parecia uma cadeira do nada Tirando os barulhos E ficou um buraco na parede Sendo que nem tinha um buraco lá, cara E o Dunga sumiu Ele tava lá no poço E agora ele sumiu E... Desculpa, mas tá muito quente também E... Meu, tá muito estranho Até de dia É muito assustador aqui, mano E... Cara O Dunga sumiu A foto da senhora lá não tá mais É... Então... Meu, tá tenso Tá muito tenso Nossa, mano Caramba, velho Tirando essa piscina gigante verde Mas... Enfim Qualquer coisa Eu vou continuar gravando pra vocês Se tiver acontecendo alguma coisa Ah, mais ou menos, cara Tá... Tá tenso, mano O clima tá... Tá embaçado aqui também, mano Tá zoado Tá zoado Tá... Tá foda Mas é isso aí, galera Eu vou... Encerrar o vídeo aqui E... Qualquer coisa eu volto Gravando algumas coisas pra vocês Você quer vir aqui, Felps? Não encerrar, não Você tá bem, Felps? Não, eu tô bem Eu tô procurando o Dunga O Dunga sumiu Fala aí, mano Sumiu Mano, não tá lá dentro da casa Não tá lá no poço Tá foda Tá muito tenso Então é isso, galera Vou encerrar o vídeo por aqui E daqui a pouco eu volto com Se tiver mais alguma coisa De estranha acontecendo Falou Galera Caiu sozinha pra frente O... O Ítalo tava gravando aqui E a gaveta caiu sozinha, mano Galera, garoto Tá na descrição Vamos continuar esse vídeo Amanhã no canal Pra vocês Galera, Matheus? Oi? Todo mundo gravando O que foi? Matheus? Matheus? Eu vou começar a gravar Matheus ali também Galera, fica todo mundo Com o celular gravando Porque se eu não pegar A minha câmera Pega na câmera Eu ajudo a pessoa Não estava gravando Eu vou gravar Ai, que sininho É isso, mano Olha aqui, mano Tá durando, viu? Caraca, Matheus Caramba, ô Caraca, eu tô mais tomado Mano, elas descem como Que isso, mano? Mano Aconteceu um barulho Galera Mostrando aqui, ó As coisas que caíram E... A gente estava Nem próximo disso daí Pra cair Mano, será que a gente se livrou? Você escutou esse barulho? Pera, pera Vocês ouviram o barulho de piscina? Não, eu ouvi um barulho Mas eu não tinha que identificar O que que era, mano Vai lá em cima Vai lá em cima Galera, a gente escutou um barulho estranho aqui É lá em cima Olha essa água aqui, mano Hã? O que aconteceu? Água Tem água aqui, cara Ah, meu Caraca, ele Ah, o que foi? O que foi? Tá tudo molhado, mano Mano, por que ele tá pingando? Não sei, velho Mano Ó quem tá aqui, galera Olha o lixão Tudo molhado, mano Mas será que essa água foi daí? Ixi, mano O Dúmero tá aqui, velho Mano Ele não tava no poço, Ita? Não Tava O poço não tem água? Tava no poço Porém a gente foi lá E não achou ele no poço É mesmo, né? O poço, a água Mano Mas vocês ouviram barulho? Não, eu ouvi um barulho Parece que tá caro, mano Ixi, mano Tá sinistro Caraca, mano A não ser que alguém veja o porta-mala do carro Eu achei que tinha se livrado do bicho já, mano A gente apareceu na privada, mano Cheio de água Galera, tenebroso, mano E o bizarro, sabe o que? Não tem água na casa, velho Putz Abre a torneira Verdade, né? Não tem água É verdade, é Não tem água E aí, gaga? Ó, tá tudo aberto já, mano Quero ir embora Faz, ó Ó Eu trouxe o pessoal Eu não sei nem se meu carro vai ligar, mano Não tem água na casa Não tem água E o chão tá totalmente molhado Melhor nós vazar também Pô, é melhor a gente ir embora Parece que tá coagou, mano Não, pra gente ir embora Mano, o que que é isso, mano? Galera, a gente escutou um barulho Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tem um balde ali, ó Mano Caraca, mano E... Esse barulho Veio do balde Sendo que o balde nem tava aqui Caiu o balde aqui O negócio tá sinistro, mano Mano, o foda que você olha Pra todo canto Você não vê ninguém, mano Não tem ninguém aqui, velho Caraca, mano Esse bagulho é difícil Tá, tá sinistro, velho Tá sinistro, cara A gente tem uma, ó A gente tem uma, duas, três, quatro Quatro, você vai tirando o meu Que eu gravo só o que aconteceu Então vocês vêem aí Tem quatro canas Mano, eu tô até quieto Não sei, tô sem relação Não sei Onde tava esse balde Eu nem lembro Não tava por perto Esse balde, cara Ah, ele tava junto Com as coisas O Gago tá falando Tá muito estranho Já tava essa água Olha essa água Essa água aqui não tava não Deve ser o balde Deve... O que acha? Galera, tá todo mundo Tá todo mundo aqui, ó Gabriel Oi, tem o Tiense aqui já Mano, eu parei de gravar E eu vou embora Ó, galera A porta tá batendo Mano Mano A gente escutou outro barulho Tá muito tenso Mas a porta fechou sozinha Olha o que você me explica Ou o Dunga tá querendo ajudar Ou tá querendo piorar a coisa Porque, mano Tá cheio de... Fui eu, fui eu, fui eu Caraca, velho Tirar de perto lá Senão, velho Tá sem água Tá sem água Não tem água nenhuma Você não viu lá no poço? Não tem água nenhuma no filme Enfim, galera Galera Eu comecei a gravar agora Mas no canal do... Do Italy e do Matheus Mano, cê é louco, velho Vai mostrar certinho que... O Dunga saiu aqui, mano Mano, cê é louco Ué, você tá assistindo esse cheiro? Eu tô falando sério Tá um cheiro... O Dunga tá aqui E tá um puta de um cheiro muito forte, cara Tá tenso Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Mano, deixa isso aí aí Vambora Galera, o pessoal aqui tá querendo mostrar o túmulo O Dunga Mano, de novo, cara Qual a porta que... Qual a porta que... Que coisa é o que o negócio lá, Ita? Cadê o negócio no chão? Então Galera, o Ita, ele gravou Mano, não tinha negócio que caiu aqui no chão? Não tinha negócio que caiu aqui no chão? Mas... Olha lá, todo mundo tá aqui, velho Todo mundo tá aqui, velho Caralho, velho Caralho, velho E esse quarto tem uns bagulho no... Pô, vem aqui, Gabriel, calma, vem cá. Esse quarto, esse quarto tem um bagulho. Fecha essa porta. Olha isso. Esse quarto é o que tem um ar, galera. Ah, mano. E aqui tem o quê? Caraca, velho. Galera, tá muito tenso isso aqui, mano. Sim, sim. Vamos embora, velho. É sério, é sério. Espera aí. Gabriel, para de mexer aí, mano. Tem outro ar ali. Nossa. Galera. Parece que é um fundo falso, mano. Pô, aqui não tem luz. Ai, caralho, velho. Mano, agora ninguém mexeu. Quebrou o vidro. Coco, mano. É sério. Agora não foi. Não foi eu mesmo. Jesus Cristo. Caralho, mano. O vidro quebrou, galera. Crebrou, mano. O vidro quebrou, galera. Não é zoeira, mano. Eu tô indo para chorar, velho. Não fui eu. Ó, se fosse eu, já não tava pensando em alguma coisa assim. Porque vidro corta. Não fui eu. Agora aqui também. Galera. Vamos embora. Agora é sério. Agora vamos embora. Vamos embora. Agora eu tô em choque, mano. Não fui eu. Mano, para. Vamos embora. Não, é sério. Não, agora é sério, mano. Agora não estamos zoando. Mano, quebrou um beijo. Você viu? Ó, tava eu aqui. O que você tava ali mexendo? Mais suave? Não tava aqui, mano. E, porra, se você socar o vidro fazendo uma coisa em sua mão, vai cortar. Vai cortar, mano. E olha isso aqui, também. Mano, a gente tá trancado aqui. Mano, é sério. Olha aí. Para, mano. Mano, mano, é sério. A gente tá trancado, velho. Abre o jantar. Ah, velho. Você não vai puxar, Gabriel? Não, meu Deus. Mano, vamos sair. Puxa forte, hein, Gabriel. Mano, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Fecha o chão. Pronto. Que isso? Fuxo, mano. O celular tocou sozinho aqui, mano. Pô, vamos embora, vamos embora. Vamos fazer isso, Gabriel. Galera, esse é o final. Obrigado. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. As coisas ficaram muito tensas. Vamos embora, Felps. Na boa, mano. Se você é novo no canal, não se esquece de deixar o gostei. Se inscreve no canal e valeu.